Olá, eu sou a professora Beth, estou aqui com a professora Roberta e a professora Andréia para apresentar a ideia do seminário integrador desse módulo. Esperamos que você e seu grupo desenvolvam uma boa pesquisa, pois o trabalho tem caráter prático e será bastante desafiador. A disciplina de gestão da qualidade será provocadora do tema. O grupo deverá escolher uma empresa, uma real indústria que possui um problema em algum processo produtivo existente e identificar esse problema. Como parte da disciplina de gestão de qualidade, seu grupo deverá escolher uma ferramenta para realizar o diagnóstico do problema detectado e descrever. Qual ferramenta escolhida e o motivo da decisão, a aplicação da ferramenta e o diagnóstico, as alternativas que poderão ser aplicáveis e o plano de ação de gestão da qualidade, o que mudar no processo produtivo. O objetivo do seminário é o de integrar o conhecimento das disciplinas no contexto de aplicação a uma situação de problema em processo produtivo real. Na nossa disciplina de comportamento e ética empresarial, o seu grupo deverá verificar quais são os comportamentos atuais expressos pelas pessoas que participam do processo e também descrever o nível de comprometimento com a empresa, a cultura organizacional existente, os processos de comunicação formal, formal e informal que atrapalham ou ajudam na consecução dos objetivos organizacionais e também plano de ação de comportamento e ética empresarial, ou seja, o que você pode mudar, o que o seu grupo pode mudar. Para completar o trabalho integrador, o seu grupo deverá verificar e analisar os documentos formais da empresa que dizem respeito aos processos e descrever quais documentos são disponíveis para padronizar os processos produtivos, a estrutura de pessoal a ser utilizada para o atendimento dos padrões esperados pela empresa e as relações de trabalho identificadas, terceirização e outros, o plano de ação das relações de trabalho em prol dos novos padrões. Será um trabalho muito interessante, estaremos na torcida por todos e lembre-se que a nota do trabalho integrador é válida para todas as disciplinas e é necessário verificar as normas de apresentação do trabalho escrito e oral nas orientações gerais. O seu empenho e talento serão importantes para o desenvolvimento do trabalho em equipe. Desejamos a você sucesso!